Nessas eleições, nós temos um golpe de Estado. O STF está controlado pelos militares. Porque o Toffoli, para poder assumir, ele foi obrigado a colocar um militar do lado dele, lá que fica. Não, Toffoli, não faz isso. Ah, então, desculpa. Não, isso aqui não pode. Ah, tá. E todo mundo acha que está tudo na maior normalidade. Como é possível isso? A tal ponto que o pessoal está indo na passeata promovida pela Rede Globo, promovida pelo PSDB, do ele não. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Os militares tomaram conta da situação e o que é mais suspeito de tudo é que está todo mundo, toda a direita está tranquila. O segundo turno, segundo as pesquisas, seria Bolsonaro versus Haddad. E todo mundo tranquila. E ninguém acha estranho isso daí. Nas eleições anteriores, quando estava lá a eleição, estava a Dilma em primeiro, a Marina Silva em segundo, e o Aécio em terceiro, a bateria de críticas e calúnias e ataques contra a campanha do PT era uma coisa inacreditável. Agora ninguém fala nada. Muita gente acredita, inclusive, o que é mais espantoso ainda, que a campanha contra o Bolsonaro é uma campanha a favor do PT. Esse é o mais extraordinário de tudo. Quer dizer, nós estamos numa situação extremamente delicada, e a maior parte da esquerda não percebe. Uma parte não percebe, porque nunca percebeu, não percebe nada, está fora da realidade há muito tempo. Mas uma parte que está dentro do PT, que são os setores que se mobilizaram contra o golpe de Estado de 2016, nesse momento, eles acham que o golpe, ele meio que assim, virou fumaça. Aí você fala, mas os militares estão controlando o STF? É, o Toffoli arrumou um assessor que é um general. Estão controlando o governo Temer? É, num certo sentido e tal. Quer dizer, o pessoal está vivendo fora da realidade. Aqui nós temos, vamos colocar bem claramente, nós temos duas possibilidades. Uma que a direita vai ganhar a eleição, que é o que eles estão armando. Logicamente que a gente não pode falar, vai ganhar porque você não tem bola de cristal, e nem tudo que você faz dá certo. Duas, que se a direita tradicional não ganhar a eleição, vai recuperar o poder por fora das eleições. Será um golpe militar? Será um impeachment? Será alguma palhaçada qualquer que eles vão inventar? Com certeza. Mas a maior parte da esquerda está se mobilizando, se organizando para lutar contra isso? Não. Eu acredito até que uma parte dessa esquerda, que está participando da mobilização de hoje, acha que essa mobilização está derrotando definitivamente a direita e o fascismo. é o que é um sintoma meio perigoso de loucura mesmo. Primeiro porque a própria candidatura do Bolsonaro indica que há uma forte propensão no interior da classe média, do luta em proletariado de vários setores, de setores da burguesia, para a extrema-direita. Por exemplo, se o Bolsonaro não ganha a eleição, ganha o Alckmin, o perigo que o Mourão, a gente já chamou atenção várias vezes aqui sobre esse fato, de que haja um golpe dentro do próprio governo, Mourão apontou essa possibilidade, é muito grande, principalmente no caso do Alckmin, e a base de um golpe que fosse dada dentro do próprio governo da direita seria justamente o bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma influência relativamente grande nas forças policiais e nos militares. Na hora H, isso aí serve como uma base de opinião, de mobilização para uma saída de força no regime político, e todo mundo está aqui nessa festa eleitoral besta, achando que a solução é votar. Se você votar, todos os problemas serão resolvidos. Como que o voto resolve todos esses problemas, até hoje eu não entendi. até porque, se eu não conhecesse absolutamente nada de política, se eu tivesse nascido quatro anos atrás, já teria visto uma pessoa que teve 54 milhões de votos ser retirada do poder como quem pega uma laranja numa... num galho de árvore. Por que a gente vai acreditar que agora o voto vai ter um papel totalmente diferente do que teve naquele momento? não dá nem pra crédito, nem se dá nem.